Música Nem tudo que eu posso é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto E pra quem vê eu sou o cara que arrega essa maloitada ali Só para em casa no caminho Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E eu vou postar só pra doer em você A volta acompanhada no barilhotado E eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível Alcha ali, alcha ali Só pra doer em você A volta acompanhada no barilhotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível O lugar que arrega essa maleta aqui Só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo O cara que arrega essa maleta aqui O cara que arrega essa maleta aqui Só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhada no barilhotado E eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível Eu vou postar só pra doer em você Tomar o querosinho aqui Que eu sou filho de Deus né